O encontro de Bourdieu Osberg e Rander Chai deixou os fãs felizes. Enquanto Rander descansa após meses de trabalho na série Sential Campaman, Bourdieu está fazendo sucesso na série Ashki Man Tekin Tekan. As atrizes são amigas desde que trabalharam juntas na série Kneshin Kislare, exibida em 2015. Na última semana, as atrizes deram uma rápida entrevista para os jornalistas. Bourdieu afirmou que está satisfeita com o sucesso da série Ashki Man Tekin Tekan. Abre aspas, nossa série está indo muito bem. Fico feliz em participar de um projeto de longo prazo na televisão. Fecha aspas. Já Rander afirmou que continua estudando novos projetos. Abre aspas, é uma surpresa. Você saberá em breve. É algo muito bom. Espero obter boas reações. Fecha aspas. Rander foi questionada se ela deseja ter um filho com seu namorado, o ator, Kieran Bursin. Abre aspas, às vezes penso na ideia de ter filhos. Mas o importante é a responsabilidade. Por enquanto essa responsabilidade é apenas uma ideia na minha cabeça. Fecha aspas. Além disso, a atriz foi questionada se esperava um pedido de casamento de Kieran. Abre aspas. Não, não espero. Tudo acontece na hora certa. Se isso acontecer, por que não? Fecha aspas. Depois da resposta de Rander, Burdil comentou. Abre aspas. Seria mais lógico perguntar isso para Kieran Bursin. Fecha aspas. Burdil finalizou a entrevista dizendo que 2021 foi um bom ano para ela. Mas foi um período difícil para a Turquia. Ela falou que queria que tudo estivesse bem com todas as pessoas. Quer saber mais sobre séries turcas e outros conteúdos? Se inscreva no canal e deixe seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.